No dia 18 de outubro, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, sancionou uma lei que proíbe o descarte de resíduos sólidos de construção civil e de resíduos verdes nos logradores do município. Renato Braz, secretário de Serviços Públicos de Lauro de Freitas, explicou melhor a lei. Toda reforma que ele fizer na sua casa, ele tem que acertar com quem vai pegar esse resíduo e para onde será deslocado. Ou seja, não é só não deixar na sua porta, é responsabilizar-se por tirar do seu habitar comum e jogar aonde está, por lei, autorizado. Se o carro passa, se o caminhão passa 16 horas, meia hora antes, coloque seu saquinho lá na frente, que o agente público de limpeza vai estar passando e vai estar juntando, acumulando em um local só, para que quando o caminhão passar, não traga problema nem para o morador e nem muito menos para os tronzeuntes, as nossas obrigações é manter quatro ecopontos funcionando, para que possamos estar com a lei em pleno funcionamento. E acreditamos que no primeiro dia de janeiro todos esses quatro ecopontos estarão funcionando e nós vamos poder, a partir dessa data, estar aplicando a multa. A intenção da Prefeitura não é multar você, município, mas sim alertá-lo de que se você não fizer, com certeza você não será multado. Mas caso você cometa infração, você, para ter uma ideia, a menor taxa que será cobrada como multa é R$ 156,00. O que é essa multa? É apresentar a coleta normal, qualquer resíduo que deva ser incinerado ou apresentada a coleta especial. O representante da Associação de Moradores do Miragem comentou o que acha da nova lei e como podemos ajudar a solucionar este problema. Aqui no loteamento do Miragem, como temos muitas áreas verdes ainda, tanto lotes particulares como públicos, como são esses aqui, são seis lotes públicos, muitos moradores daqui da região também, de buraquinho, de vilas até de portão, acabam vindo para cá jogar este entulho. E com essa lei e multando, a Prefeitura atuando realmente e multando essas pessoas, com certeza vamos ter uma melhoria em redução desse descarte indevido de entulho. Então sempre quando algum morador está passando de carro, vê algum caminhão desse, uma caçamba, aquela S10 passando com entulho, o morador fotografa, joga no grupo, a gente aciona rapidamente. A Prefeitura ainda vai fazer ajustes na lei, mas é preciso desde já cuidar do município. A Prefeitura ainda vai fazer ajustes na lei, mas é preciso desde já cuidar do município. E aí Legenda por Sônia Ruberti